Oi meninas, eu voltei com a tag hoje do Mostrando, né? Hoje eu vou mostrar os meus blushes pra vocês. Blushes, bronzers, iluminadores, tudo isso, tá? Eu vou começar com esse do Boticário, da linha regular. É o Peach, tá? Aqui tá ele. Esse blush aqui, tá? Ele é um tonzinho coral, bem bonitinho, tá? E a hora que você espalha ele fica bem legal. Vou mostrar esse aqui do Contém um Grama, que é o Holiday, tá? Que também é um tom laranjinha, mas ele é opaco. Ó, e ele fica bem da cor da minha pele, tá? Esse aqui não. O blush da Fenza, tá? É um blush... Da cor é 03, ó. 03. Ele é um coralzinho. E ele é iluminador. O meu criou essas bolotinhas aqui. Mas eu adoro esses blushes da Fenza. Eu acho ele super gostoso de passar. Dura bastante. Então, é legalzinho. Da Fenza também, eu tenho o 02, tá? Que é um rosinha. Ele é bem bonito também. E o 06, tá? Que é um marronzinho. Eu já vi a Alice Salazar usar ele como iluminador. Eu acho que é o rosa. Sei lá. É um desses dois, ou um dos três. Eu usaria o rosa. Os outros eu usaria como blush mesmo. Eu vou mostrar uns da Mary Kay. Que eu fiz aqui. Eu pus eles na paletinha que a gente compra, tá? Então, opa! Esse aqui é o Pink Petals. Ele é um Malva, alguma cor assim, ó. Ele é bem bonito. E esse aqui é o Strawberry Cream. Acho que é assim que fala. Eu não vou mostrar pra vocês os nomes, meninas. Porque não dá pra ver. Dá. Dá sim, ó. Strawberry Cream. E o Pink Petals. Tá? Vamos lá. Tem o Citrus Bloom. Que é esse aqui. Tá, ó. Corzinho. Citrus Bloom. Vamos lá que tem mais. É que eles estão aqui nas paletinhas. Então, eu tô tendo que tirar pra mostrar pra vocês. Não é fácil. Porque tem uns que eu grudei com... Com fita adesiva embaixo. Porque embaixo eles não tem... Não tem... Esse é o Gold Cooper. Ele é cintilante. É um marrom com cintilância. Bem bonito. Tem o Cherry Blossom. Que é um rosinha. Uma alva também. Mais escuro. E tem outros dois que eu vou mostrar pra vocês. Pera aí, gente. Tem o Shy Blush. Eu já ouvi falar desse Shy Blush. Que ele parece muito com o Orgasm da Nars. Ó. O Shy Blush. Ele é rosa. Com uns pigmentos dourados. Não dá pra ver aqui. Porque minha câmera é muito ruim. Né? Mas... E tem esse aqui também. Que é o Sunspy. E pro meu tom de pele. Ele é marrom. Ele é um marrom. E... Deu super certo. Ai, gente. Caiu no chão e não quebrou. Agora quase tive um treco. Porque... Ele caiu no chão. Mas não quebrou. Então, da Mary Kay. Ah, tem mais dois da Mary Kay Blush. Blushes. Que são aqueles... Blushes. Blushes. Blushes em creme. Tá? Tem esse aqui. Opa. Que é o... Chee Bliss. Acho que é isso. E tem o... Cranberry. Acho que é assim que fala. Tá? Ele é um vermelho. São lindos. Duram bastante na pele. Eu adoro eles. Eu sou supeita de falar porque eu gosto. Gente, eu esqueci de falar pra vocês. Também dá conta em grama. Eu tenho esse líquido aqui. Eu não vou saber falar pra vocês o nome dele. Tá? Mas... Tá ele aqui, ó. É uma bisnaguinha. Também gosto de usar. Bom... Voltando ao Boticário também. Eu tenho dois daquela... Baked. Sabe? Que é o Rosé. Que é um tom mais escuro. Com os brilhinhos dourados. Tenho o Rosé. E tenho o... Bronze. Tá? Que é bem legal também. Hum... Tenho o Dudu da Molinos. Que é a cor Fantasy. Tá? É um Du. Tem dois tons de blush. Tá? Eu achei muito escuro. Até mesmo pra minha pele. Eu achei ele escuro. Tenho o da Natura. É o do Iluminador. Cor 1. Não vai dar pra ver. Tá em preto aqui. Tá? Mas ele é lindo. Ele é... Coralzinho também. Tá? Dá um acabamento lindo, lindo, lindo na pele. Ah... Agora eu vou mostrar três da Maybelline. Aquele Dream Mousse Mousse Blush. Que eu também gosto de usar. Esse aqui é o... Coughcake. Não sei se vai aparecer aí. Eu acho que não. Não. Ele é um marronzinho. Uns glitterzinhos. Uns glitterzinhos. Mas super discreto. Eu gosto muito dele. O Pink Frosting. Também não vai aparecer aí. Mas é a cor 10. Aquele ali é a cor 60. Tem um rosinha bem discreto também. O que eu achei mais chamativo foi esse aqui. O Cloud Wine. Eu acho que é assim que fala. Que é o cor 50. Esse aqui eu achei bem escuro. Ele cai no mesmo tom do Duda Molinos. Então é um blush que eu quase não uso. Dificilmente eu vou usar. Eu vou mostrar os da MAC agora. Eu tenho o Pitch. Eu acho que não vai aparecer. Enfim. Tem o Pitch Twist. O Pitch ele é mate. Ele é opaco. Esse aqui já tem um brilho. Tá? Tem o Pink Swim. Eu acho que é assim que fala. Não sei. Um rosinha bem claro pra minha pele. E tem o Copertone. Tem também o Blush Baby que tá no banheiro. Eu esqueci de pegar. E tem o Blush Baby que ficou lá no banheiro que eu uso ele todo dia. Todos eles são mates. Tá, gente? Eu vou mostrar dois iluminadores. Porque eu só tenho dois iluminadores. Mentira que eu tenho mais. Mas também esqueci de pegar. Que é da Mary Kay. Que é o Stardust e o... Stardust. Ah. É Pink Star. Sei lá. E tenho esse iluminador aqui da Boticário. Que é o Gold. Hum. Legalzinho. Tem o Luminous Gold. Da... Da... Quando tem um grama. Que ele é branquinho. Com partículas douradas. Tá? De iluminador é o que eu tenho. Eu tenho pouquíssimo iluminador. Eu ainda não sou a louca do iluminador, não. Agora, de bronze. Eu tenho... É... Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Tem o... Tem o... Sandstone. Da Mary Kay. Tá? Que é uma corzinha mais clara. E tem essa cor mega escura. Que é a Canyon Gold. Tá? Pra peles mais morenas. Vai ficar lindo. Tá? E acho que tem mais algum aqui. Não. E é esses bronzers que eu tenho. E tem o da Vult. Aquele Vult Sole. Na cor 02. Que é o bronzer e o iluminador. Tá? Bom, gente. Esses foram os meus blushes. Né? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau!